A Vingança O impulso fundo de você pode se afogar São dois lados dessa moeda Chamada obsessão Amor e ódio moram juntos Dividindo esse coração São dois lados Dessa obsessão Dois lados Nesse mesmo coração A distância você vê O paraíso num lugar ideal Você bem sabe que de perto Ninguém é tão normal Você não consegue evitar O desprezo e o lugar E não vai parar Ninguém vai te impedir De um dia chegar lá São dois lados Dessa obsessão Dois lados Dois lados Dessa obsessão Dois lados Nesse mesmo coração 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 Dessa 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 Dessa